Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Estamos viajando rumo a Punta del Leste, estamos indo ao Uruguai acompanhar o tricolor de aço na saga em busca da grande conquista, a taça de campeão da Copa Sul-Americana. Os atletas do tricolor de aço treinaram hoje, amanhã tem novo treinamento, hoje o treinamento foi no campo do Maldonado, amanhã treinamento no hotel onde a equipe está hospedada e logo em seguida a delegação tricolor vai até o estádio Domingos Burguenho, onde vai ser o palco da partida fazer um treino de reconhecimento do gramado, indagado com relação a parte emocional dos atletas, uma vez que todo mundo está envolvido emocionalmente com a situação do Fortaleza na competição, a possibilidade de um título internacional, Alex Santiago já informou que são duas situações, o profissional não se mistura com o emocional e isso tem dado certo para o Fortaleza Esporte Clube. Hoje muitos jogadores, muitos torcedores, digo melhor, já chegaram ao Uruguai, já chegaram à Península de Maldonado, à Punta del Leste, onde vai acontecer a grande final. Muitos torcedores saindo de Fortaleza, muitos torcedores saindo de Juazeiro do Norte, outros indo até Porto Alegre, outros ainda indo até Curitiba, que foi o nosso caso, outros indo a Florianópolis. Onde nós estamos hoje? Hoje, depois de 24 horas entre voos e estradas, a gente chegou por aqui, vamos hospedar por aqui hoje para amanhã seguirmos a nossa saga rumo à Punta del Leste. Amanhã a gente sai à noite no transfer, que sai de Porto Alegre até Punta del Leste, para ir no sábado, dia do jogo pela manhã, nós estarmos lá para dar aquela força ao Fortaleza Esporte Clube. Torcedor Tricolor, lembra de se inscrever no nosso canal. Ah, eu lembro que o Solto o Leão tem o patrocínio da Prata Stories CE. Segue no Instagram, arroba Prata Stories CE. Você não perde por esperar. Tem muita coisa linda, tem cordão de prata, tem anel de prata, tem pingente, tem brincos, tem pulseira. Ô, aquele seu amor, aquela sua paixão, vai amar um presente da Prata Stories CE. Amanhã a gente já vai trazer toda a movimentação do torcedor do Fortaleza, aguardando o transfer, a chegada de ônibus, tudo aquilo que você quer saber do torcedor. E também, claro, sobre o Fortaleza Esporte Clube. Ah, lembra que ainda está de pé a nossa rifa, hein? Você pode ganhar uma camisa oficial do Fortaleza Esporte Clube. Que camisa é essa, Célio Rolim? É você que vai escolher, torcedor. É fácil participar. Manda pix no valor do ponto, que é R$10,00. Anota aí o nosso pix. É 859-87-59-09-68. Basta mandar o pix, você já vai estar concorrendo. Sorteio, 1º de novembro, na live do Solta o Leão. Posso contar contigo, torcedor. Então, chega junto, deixa teu like, fortalece o nosso trabalho. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.